Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui na Casa da Advocacia para um evento a ser, está conduzido, está sendo pensado pela Comissão Direito do Trabalho. Eu venho geralmente, quando faço as aberturas das palestras, faço muita questão de agradecer o trabalho das comissões. Nós sabemos que é um trabalho voluntário e que hoje vai contar aqui na mesa com a ajuda, o auxílio do próprio doutor Fábio Barbosa, que eu vou pedir para sentar aqui, vou pedir uma salva de palmas para ele. É o presidente da Comissão Direito do Trabalho. Obrigada, Fábio. O doutor Ciro Valões, que também é da Comissão Direito do Trabalho. E o doutor André Moraes também, por favor. André. Eu gostaria de agradecer, gente, a vocês por toda a dedicação, por todo o empenho. Nós sabemos realmente que passamos, inclusive, nesse início de ano, já por algumas discussões e provações, Fábio, em razão da Justiça do Trabalho. Então, realmente, sei das necessidades, sei das vicissitudes que o próprio ramo enfrenta. Aliás, o próprio tema de hoje. Então, agradecer a vocês toda essa oportunidade de discutirmos os temas atuais, de trazermos pessoas da área gabaritadas para poder falar sobre todas essas discussões. Vou pedir também para que o doutor Marco Galdurós venha aqui para frente, que vai ser o palestrante da noite, vai fazer o bate-papo aí com vocês, né, Marco. Agradecer na pessoa do doutor Marco, todos aqueles que se dispõem a estar aqui com a gente, quer seja nos eventos presenciais, quer seja nos virtuais, nos eventos coletivos, como congressos ou nas palestras, que sem esses profissionais nós não conseguiríamos realizar um debate tão amplo, né. Então, agradecer muito a todos que se disponibilizam a estarem aqui. O doutor Marco vem importado de Sorocaba, né, Marco? Vem no bonde. Agradecer a sua presença e a oportunidade de ouvir. Agradecer também o trabalho que é realizado através da seccional. Estamos aqui recebendo o doutor Ricardo Ortiz, que é o presidente da Comissão Estadual de Relacionamento com o TRT-15. Uma salva de palmas também. Parabéns pelo trabalho, pela interlocução também realizada com o Tribunal. Campinas, o relacionamento com o TRT-15 é uma comissão deslocada, digamos, né, para Campinas, porque a sede do Tribunal fica aqui, né. Então, parabenizar vocês pelo trabalho, por essa conversa, né, também para poder entender aí as modificações do próprio funcionamento também, né, do TRT-15, né. Então, agradecer imensamente o trabalho de vocês. Agradecer o LACIE, que é o nosso parceiro, né, LACIE, está sempre por aqui. Vai ter surpresas, né, não pode dar spoiler ou não? Vai ter surpresa, o sorteio aí para o seminário do LACIE, né, LACIE. Agradecer a você essa oportunidade, viu. Conte sempre conosco que a gente conta com você também, para acompanhar aqui os nossos eventos, estar aqui nos nossos eventos. Agradecer aos nossos colaboradores, geralmente quem nos acompanha nos eventos, Miriam, que é a nossa assessora de comunicação, a Andressa, que fica no setor de cursos e palestras. E agradecer a vocês também por essa confiança, por essa oportunidade, não só de fazerem a composição das comissões, mas também de estarem aqui como público, né, muitas vezes de estar aqui acompanhando e poder também proporcionar, né, eu acho que um amplo debate também em termos de classe, né, às vezes nem participa da comissão, mas vem para os eventos, está sempre aqui. Isso realmente para nós é muito gratificante. Então, agradeço muito a vocês. Uma ótima noite de debates, porque o tema promete, né. Vou passar a palavra, então, para o doutor Fábio. Obrigada, gente. Boa noite, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, muito obrigado pela presença. E antes de anunciar, doutor Marco, aqui, eu queria pedir para compor a mesa a doutora Adriana, que a doutora Carol Benatti não pôde vir, nem doutora Yasmin, pedir para ela compor a mesa com a gente também. Membro da nossa comissão, né. É um prazer tê-lo aqui, doutor Marco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, nossa casa, né. Doutor Marco, ele é graduado pela Faculdade de Direito de Sorocaba, especialista em Direito Material do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade de Damasio, mestre em Cultura e Segurança Jurídica para a Universidade de Girona, Espanha e Gênova, Itália, doutorando em Direito do Trabalho na Universidade de Buenos Aires, é proprietário do Escritório Galdurosa Advocacia, membro da Comissão do Exercício da Advocacia Trabalhista da OAB de Sorocaba de 2013 a 2015, membro da Comissão de Relacionamento Institucional, OAB e TRT15, a partir de 2016, secretário-geral da Comissão de Relacionamento Institucional da OAB e Tribunal Regional do Trabalho de 2019 até 2022, professor de Filosofia, do Direito, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Doutor Marco, nosso muito obrigado mais uma vez, na certeza que será uma noite de grande aprendizado. Obrigado, Fábio, obrigado pela apresentação, obrigado, eu sempre chamei de Lu, pode, Lu? A Lu, é, a Lu que sempre foi muito receptiva, né, Campinas sempre abriu as portas para que a gente viesse compartilhar aqui, compartilhar, como eu digo, né, porque eu sempre falo que quem está aqui mais vai aprender do que falar, é um privilégio, viu, Ricardo, de estar aqui para aprender com vocês o bate-papo, porque aqui a gente não está para palestrar, nós estamos aqui para bater um papo mesmo, a ideia é essa, né, eu espero que seja de grande valia esse encontro que nós temos aqui, e quando o Fábio estava falando aqui da parte da atuação do TRT, a Lu falou também, aí eu olhei para o Ricardo ali e falei, Ricardo, força, já estive desse lado, na época da pandemia recebi a ligação de cidades que eu nem sabia que existiam os nomes e vinham os advogados, né, Ricardo, às vezes fala, caramba, essa cidade existe, e olha, que legal, e que legal isso, mas as reclamações elas não param, né, e aí a gente vai tentando solucionar todas de acordo com a nossa possibilidade. Então é muito prazeroso, obrigado, Ricardo, pelo prestígio por estar aqui, tá, em conjunto com a subsessão de Campinas, que é a nossa companheira. Bom, feitos os agradecimentos que são fundamentais, agora sem mais delongas, tá, vamos começar a conversar, e eu pediria, de gentileza, se eu puder ficar aqui de pé, porque eu tenho um pequeno problema de ficar sentado e começar a falar, porque daí dá vontade de levantar, tá bom, e aí eu vou levantar, tudo bem, não sou muito baixinho, mas enfim, a ideia é a gente compartilhar aqui, é bom que vocês fiquem tudo com torcicolo, olhando, porque eu vou ficar andando, mas a gente tá aqui pra isso. Bom, primeiro ponto, tá, gente, como eu disse, um bate-papo, portanto, quer perguntar algo, fazer alguma colocação, fiquem à vontade, tá, essa é a ideia, que a gente tem aqui um contato legal mesmo, no sentido de um tema que é hoje, eu diria, gente, ó, vou fazer uma introdução rápida, no sentido econômico mesmo, quem aqui advogado já fez uma reclamação constitucional na STF? Pode levantar a mão, tá, não fizeram ainda? Sabe quanto o escritório tá cobrando pra fazer uma reclamação constitucional hoje? 40, 50 mil reais, tá? Ela não é tão complexa de ser feita, não é tão complexa, tá? Por que que vocês, advogados trabalhistas, hoje não estão fazendo as reclamações constitucionais? E por que que hoje, advogados trabalhistas, não estão fazendo a defesa nas reclamações constitucionais? Essa é a ideia. A ideia hoje é de a gente mostrar os caminhos, mostrar os dois lados possíveis de atuação, por isso o tema, né, aspectos teóricos e práticos. Eu vou dar uma breve introdução necessária pra gente entender como chegamos até aqui, por que que hoje a gente pode falar na advocacia trabalhista no STF? Quando eu me formei, nem imaginava divulgar trabalhista no STF, pra quê, né? É, no STF, naquela época, a gente falava, né, ação constitucional, é, hoje em dia eu não tenho acompanhado, tá? Podem me corrigir, mas pode ser que nas provas da OAB comece a cair na trabalhista a reclamação constitucional. Acho que não caiu até hoje, mas não vejo isso muito longe do Senado. Ou seja, bateu a nossa porta, tá? Bateu a nossa porta, e tá na hora da gente começar a entender como funciona e como a gente pode atuar nisso. Bom, mas nós precisamos começar, já diria o filósofo do começo, né? E o que que é o começo? Nós precisamos entender o que é um precedente. O que que é um precedente? E nós precisamos entender que quando o CPC de 2015 traz as previsões, os recursos repetitivos, o incidente de assunção de competência, há uma importação, né, de uma teoria de precedentes. O ponto é que quando a gente importa alguma teoria, ela vai ter uma adequação e ela vai ser incorporada no nosso sistema. E aí eu nem gosto muito de falar, e vocês só vão ver nesse slide aqui, civil law e comum law. Por quê? Porque cada ordenamento jurídico tem uma cultura jurídica. Não dá pra dizer que agora a gente vive num sistema da comum law, por causa dos precedentes. Não dá pra dizer que a gente sempre teve só um sistema da civil law. Por quê? Gente, quantas súmulas do TST a gente trabalhava antes do CPC de 2015? O que que é uma súmula do TST? É um precedente. É um precedente consolidado. Quantas iniciais ou quantas defesas nós não vinculamos e fundamentamos com uma súmula do TST? Então, nós temos agora um sistema mesclado. Não, nós temos uma cultura jurídica brasileira a qual trouxe, importou sim, institutos vinculados ao precedente. É essa a realidade nossa jurídica atual. Quando a gente está falando, então, sobre perspectiva cultural, nós estamos falando sobre cultura jurídica. correto? O que que são as condições, então, da STERI DECISES aqui, né? O mais importante é que nós possamos entender que nós estamos falando de hierarquia, de recompilações confiáveis dos casos, para que nós tenhamos uma estabilidade no sistema. E agora eu estou falando o aspecto teórico. Estou falando de teoria um pouquinho. Não vamos começar já a me jogar as coisas, né? Sapato, bolsa e tal. Que na parte prática a gente vai daqui a pouquinho. Mas, teoricamente, a ideia é essa. Eu coloco esse exemplo bem bobinho aqui, mas é a verdade. O precedente é uma atitude esperada. Então, imagina um professor, né? Que sempre forneceu antes das provas um rol de 100 perguntas e cairiam 10 daquela. É esperado que todos os anos ou todos os semestres, aquele professor fizesse isso. Isso é um precedente. Qual é a atitude esperada naquela decisão? Aqui, não sei se vocês vão ter possibilidade, depois eu compartilho o material com todo mundo, tá, gente? Depois vocês vão ter meu contato, deixo meu e-mail. O Fábio pode passar aí nos grupos o que precisar, celular. A gente está aqui para compartilhar as coisas, como eu sempre digo, né? O que nós temos que entender aqui, tá? O ponto fundante de como nós temos dimensões nessa estrutura dos precedentes. A objetiva que eu tenho aqui, então, é a eficácia do precedente que leva à distinção entre a rácio-decidente e a obter-dicta. Guardem essas duas palavrinhas. Essas duas frases, na verdade. Rácio-decidente e a obter-dicta. Isso é fundamental quando vocês estiverem trabalhando com qualquer recurso. Tive o prazer também, inclusive, de dar um curso aqui de interpretação lógico-filosófica das sentenças sobre essa perspectiva de como a gente faz os recursos. O porquê isso é importante? Entender o que a rácio-decidente é fundamental hoje. Razão de decidir. Nós recorremos da razão de decidir. E como a gente identifica ela num processo? Eu vou ensinar duas técnicas aqui que são fundamentais porque as 300 páginas que vocês fazem de recurso podem virar duas ou três nesse ponto que é onde vai interessar, é onde realmente vai ser relevante. Esse ponto de interpretação de decisões é fundamental para a gente entender o que é um precedente. Dimensão estrutural. Quais sentenças constituem precedente a respeito de uma decisão ulterior? Lembrem-se, um precedente é formado de uma decisão que tem que vincular as demais. Ou seja, nós só falamos de precedente apesar da palavra ser constituída por essa parte inicial pré. Olha que curioso, mas na verdade a gente está falando de algo posterior. Por quê? Porque tem que ter tido uma decisão que consolide um tema para se tornar um precedente. O precedente, na verdade, é numa ótica que nós estamos falando, uma perspectiva estritamente gramatical gramatical de uma decisão ulterior. Para que nós possamos utilizar depois as nossas petições. Opa, nós temos um precedente aqui. Aliás, gente, outro ponto importante. Não é qualquer decisão que vocês vão lá e colocar na petição segue o precedente unânime no tribunal. Não. Decisões são uma coisa. Precedente são outras. O gênero decisão comporta um núcleo precedente. Mas não é toda decisão que é um precedente. Correto? Dimensão institucional. Organização dos tribunais e as relações de autoridade entre os mesmos que leva a distinguir entre precedente horizontal, vertical e alto precedente. Por quê? Pode existir precedente de origem horizontal, vertical e o alto precedente que é aquele que o próprio tribunal tem que seguir. Quando ele é fundado para a necessidade do tribunal seguir. Um exemplo. Súmulas dos tribunais regionais do trabalho. Não sei se vocês usam. Também aconselho muito. TRT 15 aqui já passou de 100. Algumas já foram anuladas. Outras revogadas. Algumas superadas. Quando tem reforma na legislação. Nunca se pode falar quando a legislação não revoga a súmula. Gente, também não cometam esse equívoco. A legislação supera o entendimento da súmula. Nunca revoga. Cuidado quando vocês estão também escrevendo nesse sentido. Tá bom? Dimensão da eficácia relativa à intensidade com que os precedentes exercem a sua eficácia e que distingue entre precedentes persuasivos e obrigatórios. Tá? Vamos lá, gente. Essa pergunta é uma reflexão. Quem que respeita precedente no Brasil? Uma reflexão. A resposta vocês vão dar ao longo do nosso bate-papo. Bom, eu faço algumas críticas aqui, né? Isso aconteceu comigo essa semana. Eu tenho... Isso no TRT2, é bom, porque daí a gente não tá aqui, né? TRT2, a gente pode falar mal, né? Eu tenho dois processos, né? Um... É engraçado porque é contra uma... Eu tô pela autoescola, né? Eu, em regra, faço mais reclamante, tá? Mas é uma circunstância da vida. Tenho várias empresas também. Acaba... Eu falo que eu sou advogado trabalhista. Eu não sou advogado de um lado nem do outro. Sou advogado trabalhista e eu tô lá pra resolver o problema. Né? Eu acho que a gente vai pra um processo pra resolver o problema. A tese é de existência de controle de ponto. O depoimento da testemunha do meu processo, né? Que eu tô pela empresa, validou a improcedência do pedido por causa desse depoimento dessa testemunha e ele foi reclamante depois. E, no processo que ele foi a testemunha, tá dando procedência no pedido. A mesma testemunha. Duas turmas do tribunal lá de São Paulo. A gente tá assim. Tá? Estamos assim. E tudo baseado na súmula T3338 do TST, especialmente no inciso 2, que é um precedente. Pra onde isso vai? Talvez vai pro TST. Não sei se vai passar pelo aquele filtro maravilhoso, né, gente? É aquele filtro tranquilo de passar, né? Mas, enfim, tem transcendência? Tem. Política. Vamos ver se vai passar. Tá? Mas olha só, gente, a questão de como eu tô vinculando. Tem uma súmula determinando, dizendo que nem todo... que o controle de ponto é necessário, mas existem outras formas de ponto. Ele é um motorista de autoescola, registro biométrico do DETRAN. Cada aula que vai começar tem que registrar. Uma turma do tribunal aceitou isso como prova, a outra não. Baseado no mesmo depoimento. No mesmo depoimento. Isso que é muito louco. mesmo depoimento do mesmo dedo. Mesmo dedo, inclusive, exatamente. Tá bom? Eu acho, né? Esperamos. Tá? Bom, por que que nós temos esse problema? Exatamente por isso que eu tô colocando pra vocês os defeitos de fundamentação. E é aqui que a gente vai se ater um pouquinho daqui a pouco também, tá? Bom, os problemas de identificação, como a gente vem falando, né? A doutrina, então, do sistema de precedentes é uma decisão do tribunal tomada depois de um racionamento sobre uma questão de direito posto em caso necessário para estabelecimento do mesmo tribunal. Pergunta pra vocês agora, tá? Participem. Vamos começar a participar, tá? Quem tá no celular aí vendo outras coisas e tal, vamos participar. Quem tiver no celular eu vou perguntar direcionado, perguntar o nome. Não, brincadeira. Não vou fazer isso. Olha lá. Como se cria um precedente, tá? O que que gera um precedente? A minha pergunta é, repito, isso é tão fundamental que essa identificação muda a qualidade de qualquer petição que vocês estão fazendo. Inclusive, no momento que vocês vão trabalhar, eventualmente, lá no STF, mas tem todo esse trabalho, essa questão anterior. E eu já vou dar um spoiler, tá? Existem duas situações que geram um precedente. Duas. Alguém pode chutar o nome? Fábio, eu vou começar com você porque daí o pessoal tá ali, tá todo mundo jogando o celular agora, nessa hora que eu falei, tá? Colocando na mesa, escondendo, né? Tá? Eu entendo, gente. Eu sei que vocês não estão, estão resolvendo problemas ainda da vida e é fato. Eu sei que tem gente respondendo cliente. Eu vim pra cá, eu fiz seis ligações de Sorocaba até aqui. Eu resolvi todos os problemas que estavam pendentes do dia todo hoje, né? Então, assim, agora eu sei que vocês estão resolvendo os problemas. Mas, assim, se puder prestar atenção, eu falo isso com carinho, tá? Porque quando a gente tá no celular, o que que acontece? Tem um ponto só. A gente tá escutando tudo, mas a gente perde a capacidade crítica. Mas a gente tá escutando o que tá acontecendo. Então, você vira o quê? Uma lesminha que absorve, tá? Você só absorve aquilo. Você não consegue ter a capacidade crítica que é o que nos faz ser humano, né? E aí, quando a gente não consegue ter essa capacidade crítica, a gente não consegue aproveitar muito aquilo. Mas é óbvio, né, gente? Vocês estão resolvendo os problemas mesmo e eu entendo. Mas se puder evitar, se você estiver falando com o amigo e tal, você pode esperar um pouquinho. Tá? Agora, se estiver resolvendo o problema, resolvam, porque eu sei que os honorários não sou eu que vou pagar, né? A conta de vocês, tá bom? Voltando, então, gente. Duas situações. Duas. Primeira. Fábio, fala pra mim qual que é. Ah, vê os convidados. Ótimo. Estratégia adequadíssima, tá? Não vai, então, falar, colocar, tá? Tá bom. Vamos lá. Gente, tô dando spoiler e tudo. Primeira situação, tá? Necessidade de reafirmar o entendimento. Eu necessito reforçar o entendimento da decisão. Essa é uma situação que se gera um precedente. E a segunda, a mais importante. Aquela que nós temos hoje a maior parte das decisões que se tornam precedentes. Quando nós temos uma omissão legislativa. Tá? E aí vira aquele debate gostoso, né? STF intervencionista. Não é intervencionista. É isso, é aquilo, etc. Esse aí fica pra depois. Mas como se gera um precedente, eu estou trazendo as condições de existência dele. As duas possibilidades. Tá aqui, ó. Dei spoiler, agora tá lá. Tá? Para nós identificarmos um precedente, precisa ter tido uma dessas duas coisas. Tá? Não necessariamente em conjunto, né? Porque provavelmente vai ser muito difícil acontecer, salvo se já tiver uma decisão e precisa ser reafirmada depois sobre o tema. Tudo, Marco? Claro que não. Claro que não. Né? Claro que não. Por isso a necessidade da rácio-decidente, das razões e decidir o entendimento dela. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Bora, bora, bora. Passando aqui, tá? E eu pergunto, o que tem caráter vinculante no precedente? Porque o precedente, por exemplo, um dos que eu trouxe aqui tem 278 páginas. Não acorda. É o RE. Não vão estar todas aqui, né, gente? Senão a gente ficaria aqui até semana que vem. Gostaria muito, seria um prazer, mas não é ideia, né? Senão o Fábio me agride aqui com razão. O ponto é, como identificamos aquela parte da decisão que se torna um precedente, que vincula as outras decisões? É essa a questão chave, tá? Então você vai pegar um recurso extraordinário de 278 páginas e vai ter que identificar lá onde tem o precedente. Pra quê? Pra você trazer pro seu caso e falar, aqui tem um precedente por causa de? São fatos que geram precedente? Não vai ser uma questão fática, senão você nunca vai ter um precedente aplicado. Tá? Agora, parênteses, spoiler, e novidade legal de trabalho. Lembra que eu falei da obterdicta? O que que é a obterdicta? A obterdicta são elementos da decisão que são dispensáveis na formação do precedente. Só que daí, né, gente, o direito, ele é maravilhoso, né? Ou uma tragédia pra quem é um engenheiro, por exemplo, que vai escutar isso que eu tô falando. Toda obterdicta é dispensável num precedente? Não. Existe uma chamada obterdicta em caráter amplo. O que que é isso, Fábio? É aquela que, se você retirar da decisão, ela não faz o menor sentido. Ela perde toda a estrutura lógica dela. E aí, você me pergunta, Marco, como eu vou identificar isso? Aí é o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Vocês já ouviram falar de um teste chamado teste Wunberg? Esse maravilhoso cidadão criou um teste pra você fazer essa identificação. Sabe o que você faz? um joguinho. Você troca circunstância-chave daquela decisão e coloca qualquer outra previsão jurídica ou qualquer outra argumentação. E você percebe se aquilo retirou, de fato, um núcleo daquela decisão ou não. Se mexeu no núcleo, opa, o que eu tirei era a minha razão de decidir e aqui eu tinha o elemento do precedente. Se eu mexi e não alterou essa estrutura, aí eu não tenho um precedente aqui no que eu estou alterando. Aí aqui eu posso ter só uma obter dicta. Joga fora. Marco, aqui eu vejo que se eu tirar isso vai te quebrar a lógica do raciocínio. Aqui eu tenho uma obter dicta em sentido amplo. Onde nós, advogados, vamos deitar e rolar na obter dicta em sentido amplo? É trabalho nosso mostrar que sim, aquela parte estava conectada e é fundamental. E é onde que a gente vai conseguir trabalhar nos nossos recursos? É demonstrando que aquela matéria fática nossa é tão fundamental que está coligado com o núcleo e eu preciso da rediscussão dela. Doutor, Marco, professor, não me chamem nenhum do outro. Marco, mas os meus recursos, né, eu não consigo fazer passar porque fala que é matéria fática probatória. Vocês estruturam dessa maneira? Vocês demonstram que há uma coligação com a decisão? Que vocês não podem retirar essa parte porque vai perder toda a lógica, mas a natureza de discussão não é sobre ela, mas ela está conectada com o núcleo de discussão da matéria? Gente, muda tudo. Inclusive, não sei se vocês gostam de fazer uma sustentação oral, muda uma sustentação oral, muda um recurso e com certeza maximiza demais o recurso nos tribunais. A possibilidade de vocês terem a não aplicação daquela maldita súmula do 126, se não estiver enganada, 126, né? Que ela vem, ela é padrão, né? Essa súmula 126 é igual embargos de declaração, né? É igualzinha, ela já vem no Ctrl-C, Ctrl-V, é igual batata frita, vai com qualquer prato, combina de qualquer maneira, tá? Mesma coisa. Enfim, a chance de você não ter ela incidindo vai aumentar um pouquinho, tá? Isso é um trabalho, gente, de fazer, de colocar, de trabalhar, de tentar, de botar no papel, de mostrar, mostrar qual é, qual é a raciodecidência. A gente vai ver daqui a pouquinho as decisões do STF que geraram a questão da pejotização, das ações, e aí a gente vai mostrar isso na prática, mas eu quero que vocês tenham essa, esse entendimento teórico inicial que é importante, tá? É óbvio, né, gente, que eu tô aqui com pouco tempo, geralmente, Fábio, sobre isso aqui eu dou cinco ou seis aulas só sobre esse tema, tá? Só, gente, essa introdução aqui são cinco ou seis aulas que a gente tem que mostrar como se forma, como a gente identifica, tal, e aí fica a sugestão para o futuro, né, quem sabe, mas é interessante o que eu tô pegando esse núcleo já dá um norte importante para vocês, tá bom? Bom, então aqui tá a questão da identificação, como eu falei, né, aqui eu trago cinco possibilidades de fazermos a interpretação dessa raça decidente, nessa ótica do que eu conversei com vocês, né, regras de direitos explicitamente estabelecidas pelo juiz como base para a decisão, é a resposta explícita à questão do direito do caso, né, o artigo fundamental lá, o artigo que tá fundando aquela decisão, por exemplo, tá? No método de silogismo, quando a gente tá fazendo a interpretação, premissa maior, menor e conclusão, toda decisão judicial estruturada tem esses três elementos, todas, todas, bem estruturadas, decisões que hoje contemplem o que o 489 do CPC trouxe na teoria da argumentação jurídica, Alexi fez, o CPC brasileiro incorporou, trouxe, toda decisão tem que ter premissa maior, que é o quê? regra geral de direito aplicado, pode ser, inclusive, um precedente, não precisa ser um artigo de lei, premissa menor, fato, é o fato de enquadramento, e a conclusão, fato tá dentro da previsão legal aqui, da premissa maior, isso é uma decisão válida, é uma decisão que tem o que a gente chama de justificativa, tanto interna quanto externa, é tudo que Alexi trabalhou no momento que ele cria a teoria da argumentação e que o CPC, ao trazer o 489, incorporou como necessário nas decisões brasileiras. Tive uma vez, viu, cara, eu disse que eu estava no TRT, acho que oito, falando sobre isso, estava dando uma aula para juízes mesmo, bate-papo, e aí quando eu falei isso, pronto, quase me expulsaram lá da, eu falei, gente, vocês têm que brigar com o legislador, não comigo, o CPC incorporou, o 489 foi aceito, foi recepcionado pelo TST, briga caiu em 40, né, que trouxe, né, a possibilidade de aplicação e tal, não, porque o trabalhista, não sei o que, eu falei, bom, escutam lá, né, eu sou meramente uma formiga, gente, eu só estou aqui para, né, contribuir, mas tá bem, vocês querem discutir, brigar, briguem, faz parte, né, não querem colocar isso na decisão, é que tá lá, fica meio feio, porque na hora dos embargos você pode ter certeza que eu vou meter o 489 lá bonito, e falar, olha, essa decisão aqui não tá, não tem, não tem a justificativa interna, externa, infelizmente e tal, e depois serve na hora que a gente tá brigando no recurso, tá, serve, não para o juiz, para onde a gente vai brigar, vocês vão ter que pensar nisso, tá bom? Bom, seguindo aqui, gente, e temos ótimos também, né, a gente brinca, mas temos maravilhosos, e é verdade, não é, não tem ironia nenhuma. Bom, esse é o professor que eu tive, e é o grande aluno do Alexi, que é o Kiazone, né, o Kiazone, e ele também traz esse entendimento de como a gente tem que ter o entendimento da raça e o decidente, então a regra é empregada por um juiz para justificar a decisão de um caso considerado conjuntamente, seja com as razões que sustentam ela, ou com a descrição dos fatos que tenham sido aplicados, tá, essa definição dele é a melhor que eu já vi sobre a questão de um precedente, quatro linhas aqui identificando, né, aí ele fala raça e o decidente é qualquer elemento essencial da argumentação necessário para motivar a decisão de um caso, justificar, tá bom? O teste que eu falei do Almbog, né, já falei isso para vocês, tem um outro teste, esse teste é interessante também, mas aí a gente já não tem muita aplicação, porque isso depende muito da comum law mesmo, acho que não se aplica tanto a gente, isso aqui serve mais para o direito anglo-sacção, tá, mas o teste aqui do, o teste do Almbog é perfeito para a gente, a gente troca e fala, caramba, troquei não faz mais nenhum sentido, tá aqui a razão de decidir, o resto é aonde que eu tenho que bater, é onde eu posso trabalhar sobre, é onde eu não vou rediscutir mais matéria fática. bom, seguindo então, vamos lá, é, deixa eu ver onde a gente pode ir aqui, a Obterdicta eu já falei do sentido amplo, também está aqui, já estou avançando porque eu quero ir para a parte prática, pronto, chegamos, vai, fiz uma introduçãozinha aí que era fundamental, tá, recorte, dúvidas, apontamentos, ofensas, querem me xingar, fique à vontade, não, nenhuma, podemos seguir, se tiver, levanta a mão, tá, e é obrigatório falar o nome, porque daí diz que tem mais chance de ganhar um sorteio, tá, já é um nome que já pega, assim, a gente já fica mais, certo, se tiver, por favor, chama, vamos lá, não tenha vergonha não, tá gente, por favor mesmo, compartilhem, se tiver algum problema, alguma dúvida, eu volto, a gente está aqui para bater papo, bom, chegamos nas decisões, a gente precisa entender sempre como a gente chegou até aqui, como que a gente chegou até aqui, tá, tem que ter uma leitura histórica, social, uma leitura sempre filosófica, antropológica, tá, começam as decisões em 2018, o que aconteceu em 2017, no dia 17 de novembro? Reforma trabalhista, Ciro, maravilhoso, perfeito, olha que cravada na idade, tava, o que que você tava fazendo esse dia, Ciro, por que que você lembra? Ah, tá, certeza mesmo? Foi final de semana, foi um sábado, viu? Então, eu me lembro, é, sabe o que que eu me lembro, gente? Por uma questão importante, no primeiro dia, o UOL cravou uma notícia assim, funcionário é condenado a pagar honorários advocatícios no processo, vocês lembram disso? Eu me lembro que era um sábado, eu recebi, eu já li essa notícia, eu falei, meu Deus, né, se eu não estiver enganado, era no Rio Grande do Norte uma decisão de um bancário, que já tinha outras vezes um bancário sido condenado, porque teoricamente teria condições, então, a primeira notícia foi essa paulada, você fala, nossa, que tragédia, todas as decisões serão assim, né? E assim começou tudo, ou para alguns terminou, né? Que é também o que aconteceu muito. Bom, então nós estamos aqui num período pós-reforma, há uma flexibilização mais liberal, né, das relações de trabalho pelo intuito da reforma, tá? De novo, não vou entrar no mérito se isso é bom ou não, caberia aqui um painel, né, um congresso sobre o tema, eu estou mostrando para vocês qual é o momento histórico trabalhista, especialmente para a justiça nossa, tá? A DPF 324, então, o que que essa ADPF traz? A possibilidade da terceirização de qualquer atividade. O afastamento daquela previsão da súmula 331, então, que gerava uma limitação, né, da atividade fim, só podendo atividade meio. Essa é a primeira decisão que nós temos que mostra o porquê nós chegamos aqui e de onde nós vamos partir, tá? Nosso trabalho dia a dia, todo mundo vai ganhar bastante dinheiro agora, fazendo o trabalho das reclamações funcionais, das defesas. Bom, nesse momento histórico, então, a gente já entendeu onde a gente estava e a gente entende o fundamento, né? E o fundamento é, então, que a terceirização, ela pode ser existente em qualquer tipo de atividade, contanto que exista a fiscalização, tá? Ou seja, a responsabilidade vai ser subsidiária, mas não vai ter uma nulidade do fato em si, correto? E aí a gente segue, né? Nós temos essas ADCs que são fundamentais, nós estamos agora em 2020, né? Nós temos em 2020, né, discute-se ou não de novo, mas um governo que preconiza umas relações mais liberais, né? Isso interfere no aspecto sociopolítico, é óbvio, né? É óbvio, as coisas não estão desconectadas. Ah, o judiciário está desconectado do mundo. Gente, né? Por favor, ninguém é mais inocente quanto a isso, tá? Tem as suas restrições ou não, cada um pode ter a sua opinião, mas o momento de 2020 é esse, né? Nós temos, então, essas duas ADCs do DF, de lá, que vem no sentido da Declaração de Constitucionalidade das questões dos transportes rodoviários de carga, Lei 11.442, né? Famosa Lei dos Caminhoneiros, né? Tinha essa nomenclatura e da possibilidade de você ter ali a relação de autônomo, não ter o vínculo de trabalho e a validade desses contratos, tá? Tem a questão do carreteiro, etc. Enfim, o ponto fundante, o núcleo que nós precisamos entender é transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, autorizou terceirização de atividade fim pelas empresas transportadoras, afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. É legítima a terceirização de atividade fim de uma empresa, como já foi decidido pela STF, tal, tal, tal. E aí ele vem e fala da economia e liberdade para ele exercer estratégias empresariais dentro do marco vigente do artigo 170 da CF, tá bom? Ou seja, o que o STF quis dizer aqui? Nem toda relação de trabalho é CLT. Eu acho essa... Desculpa, gente. Opinião muito pessoal. Acho essa discussão meio estúpida, porque a emenda constitucional 45 já trouxe a possibilidade de várias relações de trabalho que não sejam vinculadas à CLT. E a gente foi se perdendo no tempo, eu digo a gente, todos nós, que foi se excluindo competência da justiça do trabalho de resolver essas questões, que é o meu grande problema, o meu problema é tirar da justiça do trabalho esse tipo de discussão. Se é vínculo ou não, pouco importa. A minha grande crítica é tirar da justiça do trabalho isso. Não pode tirar da justiça especializada isso. Quem tem que declarar se é ou não, correto? Eu acho que deve ser a justiça do trabalho. Agora, as decisões só enquadram em CLT. Outro equívoco. Existem relações de trabalho que não estão enquadradas pela CLT. É. E tem que ter legislação específica. Poxa, até hoje, qual que é o problema de ter o representante comercial com a proteção legal lá? Está lá. Ele tem muito mais direitos do que um motorista do Uber. Tem proteção, tem indenização quando tem a extinção do contrato. Correto? Qual é o problema de ter proteção? Tá? Nenhum. E qual é o problema de que as coisas tenham regulamentação e que isso vá ser julgado na competência específica? Esse é o ponto fundante. Esse é o ponto fundante. Tá? Continuando, então. O STF vem, então, nessa linha, né? Fazendo uma interpretação de que há necessidade de um elastecimento das relações, né? De trabalho e de que isso não configura vínculo. Tá? Gente, aqui eu fui pegando nesse material o que eu chamo, então, de rácio decidente, das razões de decidir. Veja só que já é o ponto 4 do tema que declara a procedência, então, da ação declaratória de constitucionalidade e a improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. E a tese é trazida aqui. A lei e tal é constitucional, uma vez que a constituição não veda a terceirização de atividade meio-fim, o prazo prescricional estabelecido é válido porque não se trata de créditos resultantes da relação de trabalho, ou seja, a relação comercial é de um aninho, né? Mata tudo, né? Um ano só. E aí, uma vez preenchidos os requisitos, da lei estará configurada a relação comercial de natureza cível afastado à configuração de vínculo trabalhista. Beleza? Agora, né? Eu destaco a fundamentação para vocês, ó. Isso está lá também. Como já foi decidido pelo STF, a Constituição... Como já foi decidido pelo STF, ele grita precedente. Tem quase um grito aqui de precedente, tá? A Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Lembra do contexto da reforma trabalhista, de um sistema, né, teoricamente mais liberal, né? Nesse aspecto, tá? E ele traz isso na sua razão de decidir. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos com liberdade para eleger suas estratégias empresárias dentro do marco vigente. Ó o exemplo de raça e o decidente aí, gente. Tá vendo? Demonstrou que tem um precedente. Gritou, como já decidido. A Constituição, forma de estruturar a produção, trouxe os elementos. Pronto. Marco, o que eu faço com isso? Vou embora, vou pro Giovanetti tomar um chope. O que que eu faço? Vamos lá. Caminhando um pouquinho mais pra gente entender. RE 958252 de Minas Gerais. E por que que eu tô colocando essas decisões? Porque toda reclamação constitucional hoje de pejotização tem que ter essas decisões. Tá? A gente vai chegar lá. É por isso que a gente tá fazendo o histórico. Se não tiver essas decisões, nem chega a ser conhecido. Eu já tô no ponto 11. Veja como a gente identifica rácio decidente, tá? Esse de Minas Gerais. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas extintas não revela qualquer intuito fraudulento, com substanciada estratégia garantida pelos artigos tal de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque eles assumem o risco da atividade representando a perda de eficiência ou ameaça sobreviver ao emprego trabalhadores. Volta lá. A cisão de atividade entre pessoas jurídicas. O que que ele tá falando? Pejotização. Cisão de pessoa jurídica, né? Tá falando sobre prejudicação. Ponto 18. A terceirização segundo estudos empíricos criteriosos longe de precarizar, reificar. Assim, gente, esses estudos empíricos tem outros estudos empíricos que dizem o contrário, tá? Mas eu tô colocando que a decisão do STF sustenta. Ou prejudicar os empregados resulta em inegáveis benefícios aos trabalhadores em geral, como a redução do desemprego, dimissão do turnover, crescimento econômico, aumento de salários permitindo a concreta das demandamentos, tal, 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 busca pelo emprego, redução de desigualdade. De novo, vem o 170 da Constituição, tá lá em cima e tá aqui. Tá? Olha o núcleo se vinculando na possibilidade... Vocês estão vendo o histórico? Aqui não tinha ainda a declaração de constitucionalidade ou não, ou a possibilidade da questão da prejudicação. Mas vocês estão vendo como a história não tá desvinculada do mundo? A gente tá falando disso agora em 2024. 2024. O indício tá aqui em 2018, 2019 e 2020. Pra onde a gente ia. Tá? O problema da história é esse, né? As coisas se repetem. É duro isso, né? Mas é uma verdade. E a gente, quando vai entendendo isso, e que eu falo do advogado ter essa leitura, por isso que a gente precisa mesclar muitos conhecimentos, e o Fábio, ele tá antecipando e tá conseguindo trabalhar a frente do tempo, né? Um fundamento, um objeto. Em conclusão, em 2022, a prática de terceirização já era válida no direito brasileiro, mesmo no período anterior. Olha só. A gente já entendia que era válida, mas olha o que ele cita as leis, a reforma, né? Independentemente dos setores em que é adotado ou da natureza atividades contra a terceira e inconstitucional suma 331 do TST. Recurso extraordinário que se dá aprovimento para reformar o acordo do recurso e fixar a seguinte tese. Recurso repetitivo se converte numa tese. É lícita a terceirização ou qualquer outra forma. Antes a gente só tava falando de terceirização. Agora, nessa decisão, a gente tá falando, além da terceirização, de qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas. independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contra a cliente. Opa! Mais um avanço. Gente, aqui já tá falando. Pejodização vai poder. Tá claro. Né? Tá? Marco, você concorda ou não? Pouco importa. O que importa? Até porque eu não mando nada nessa vida, como já disse, eu sou uma formiguinha, mas é que tá claro o caminho que o STF tava seguindo. Tá? Seguindo aqui o nosso caminho, vamos ver se eu consigo mudar aqui. Beleza. Deixa eu ver se é esse mesmo. Contrato de natureza civil de prestação de serviço, regra, validade, constitucional, terceirização, de qualquer forma, tal, mais uma DI. Agora nós estamos em 2021 e 2022. Aqui nós já começamos a falar, começa-se a falar do quê? Ejotização. 21 e 22. Olha a evolução do tempo, gente, como ela é maravilhosa. e como ela vai se chegando mesmo ao ponto onde a gente quer. Tá? Ou seja, o plenário dessa corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. É. É aquele famoso caso do cabeleireiro, né? Do aluguel do espaço, não tem, recebe comissão, é maior do que o valor de um salário, porque ganha 50, 40, 30% do corte, enfim. Chegou-se a esse ponto acerca da divisão do trabalho, tá? E aí, ano a ano, nós estamos chegando agora março de 23. Há um aninho. Agravo interno, reclamação, tema 725. Qualquer reclamação constitucional hoje sobre o tema, tem que citar também o tema 725, tá? Formas alternativas da relação de emprego. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado. Nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego. Afirmando-se a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação. A decisão reclamada considerou ilegal o contrato de associação de advogado na forma artigo 39 e tal. Desse modo, não observou o entendimento da corte quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da do emprego regido pela CLT. Muitos advogados buscam vínculos com o contrato de associação. Vários. Hoje é um tema também que dentro desse elemento da pejotização ou das outras formas dos vínculos, contratos de natureza jurídica distinta do vínculo, nós temos reiterados. Mais casos aqui envolvendo escritório. tem uma porrada que eu trouxe para vocês aqui. Vocês podem se divertir lendo cada um deles. São as reclamações quem são os ministros e relatores, cada uma para vocês darem uma olhada porque ela trata de ADPF 324, tema 725, ADC 46 e 66, 48 e 66 e aquela outra DI que eu coloquei do transporte. de cargo. Por que que a gente está falando isso? A estrutura de uma reclamação constitucional, o fundamento, o início, demonstração de violação dessas decisões. Qualquer reclamação constitucional então tem que partir dessas decisões quando vocês querem demonstrar que o contrato não era de natureza protegida pela CLT. Pode ser um contrato de associação? Pode. Pode ser um contrato de parceria? Pode. Qual é o contrato de autônomo que a gente está tratando? Para nós mostrarmos a questão de uma violação dos precedentes, nós temos que invocar essas decisões aqui. Por quê? Por quê? Porque a raça e o decidente e os fundamentos dela foram no sentido da estabilização dessas relações. Por qual motivo? Por qual motivo? Lá no começo omissão e agora cada decisão dessa é a reafirmação do precedente. Os dois elementos de quando tem precedentes estão aqui nesse quadro. Por isso que eu falei aquelas bobagens iniciais. Tem um sentido. Tudo que eu falo tem um sentido. na aula fora daqui vocês não escutem que eu só falo porcaria. Mas aqui vai ter alguma coisa que vocês aproveitem. Gente, como que a gente monta? Reclamação constitucional. Onde está a previsão? Primeiro, já existia antes da Constituição de 88 trazer a possibilidade. Certo? Já existia. Era um entendimento já bem tranquilo da possibilidade de fazer. o ponto é que agora ela tem previsão. Nós temos ali o 102-1 e o 103-A parágrafo terceiro. Nós temos regulamentação do novo CPC 988 ao 993. E o Regimento Interno do STF que é fundamental para esse tipo de procedimento também trouxe previsão do 156 ao 162. Correto? Inclusive, eu trouxe uma previsão específica ali que é decisão possível monocrática. O que que isso gera, gente? Está pacificado? Os 11 ministros têm um entendimento nesse sentido? Não. Não. Flávio Dino e Edson Fachin hoje sustentam que o que veio do tribunal se analisou essa questão e manteve como vínculo ok. Não vou caçar decisão. E os outros nove hoje estão na outra ponte. Ou seja, o precedente é para unificar aí vai minha crítica. Aqui eu critico. E é uma crítica dura. Se tem um precedente se é para a gente seguir, não dá para ficar contando com a sorte. Do lado que você está. Ah, sou empresário, meti uma reclamação. Pô, caiu com o Gilmar Mendes, solta o Rojão. Ganhamos. Ah, sou trabalhador, tomamos uma reclamação condicional. Pô, caiu com o Dino, Rojão. Não dá. Não dá. Desculpa, mas não dá. Tá? E minha opinião pessoal sobre o tema, pouco importa agora de novo. O que não dá é para que nós tenhamos um precedente e esteja 9x2. E daqui a pouco fica 8x3. E daqui a pouco fica 10x1. Ou tem o entendimento, ou tem o entendimento. Tá? E começou com 6x5, hein? Lá na primeira. Daí foi para 10x1, agora está 9x2, porque o Dino entrou agora, né? Foi o último. E assim a gente vai. Parece Brasil e Alemanha. tem, mas é um placar que sempre tem gol de algum lado, às vezes muito mais de um do que do outro, mas tem. O ponto é, gente, repito, tá? Que a gente não pode tratar a teoria de presidentes que tem um ponto fundante de estabilização das decisões nesse campo. Ok. O que é o nosso trabalho? É formular essa reclamação sob essa prerrogativa, mas montar ela de forma adequada para ser recebida. entendemos onde está a previsão legal. O que nós precisamos fazer agora? O momento. Esse é o grande pecado que muitas vezes os advogados cometem. Quando que eu vou entrar com ela? Ó, é inadmissível a reclamação após, perdão, o trânsito em julgado da decisão reclamada. Transitou, já era. Não adianta querer discutir lá no STF que já foi, tá? proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Eu já mostrei que aqueles acórdãos têm, né? Ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário especial repetitivos. Quando não esgotadas as instâncias que que tá lá? Ordinárias. STST é a instância o quê? Extraordinária. Correto? Olha o detalhe, gente. Ordinária termina onde? No TRT. Perfeito. Isso é a chave da questão, tá? Acabou o processo no TRT, vai o recurso de revista e também vai a reclamação constitucional voando junto lá pro STF. Tá? Vai os dois. Certo? Por quê? Porque não pode deixar a trânsito estar em julgado? Né? Então, se você não fizer, vamos só na reclamação. Tá? Trânsito em julgado já era. Entende? Então, é uma reclamação que provavelmente no tempo e no espaço ela não vai sozinha. Ela vai estar atrelada a outro recurso que vocês façam pra manter o processo ativo. tá? Isso no parágrafo quinto do artigo 988 do CPC. Estrutura argumentativa. Isso também é muito importante. Não adianta apontar a reclamação constitucional lá. Decisão violou tal e tchau. Vai lá. Ministro, olha lá. Violou, tá? Ah, mas por que violou? Onde tá a violação? Violação, gente, tem que ser direta aos precedentes invocados. Tem que pegar a decisão. Arrasse o decidente da decisão em âmbito ordinário recortar onde tá essa razão de decidir e falar violou os precedentes. Aqui. Aqui a decisão viola. Senão, não vai ser recebido. Pressuposto de admissibilidade. Certo? Além dessa decisão, então, né, de qualquer elemento concreto que tenha havido coação na contratação celebrada. Ou seja, nós temos que afastar no momento da reclamação elementos porque as decisões do STF já demonstraram que se tiver vício de consentimento, a reclamação não vai caber. Por quê? Nulidade não se convalida no tempo. Se a decisão, e aqui fundamental, Fábio, pra quem tá do outro lado, entrei com a reclamação trabalhista, vou buscar demonstrar aqui o problema na pejotização, que não é válida aquela pejotização, onde eu vou trabalhar demonstrando que teve vício de consentimento. Por quê? A reclamação não sobe se tiver na rácio decidente que houve vício de consentimento. Vocês fazem isso na petição inicial quando estão discutindo o tema? Não, é artigo 2º e 3º da CLT, né? Normal, gente. Não é, isso aqui não é, a gente não tá aqui só pra apontar. É normal, eu faço isso também, muitas vezes. Agora eu não vou fazer mais, né? Agora tem as decisões. Fala, Ricardo. Claro? Muito difícil. E o recurso de revista. Isso. Porque se subir com o trânsito julgado, já era. na hora que a reclamação entrar no STF, você tem que demonstrar que o processo ainda tá ativo. Sim. Não, daí no momento que entrou com a reclamação, depois dele se transitar, não tem problema nenhum, tem previsão do CPC. O problema é o ponto de entrada. Você tem que pensar nisso. Na hora que eu entrei com a reclamação, o processo tem que estar ativo. Tá? O agravo ou não, pouco vai importar. Porque se demonstrou que na hora que você entrou com a reclamação, seu processo ainda tava ativo. Entende? É o momento de entrada. Depois tem previsão no CPC dizendo que se houver o término do processo posterior à entrada da reclamação, não interfere mais o julgamento dela. você pode correr o risco, né? Você pode não entrar com o revista e correr o risco no sentido de demonstrar que você não tá transitado e julgado ainda o processo. O problema é o seguinte, tá, Ricardo? Você entrou com a reclamação, tá? O ministro lá fala assim do STF, olha, legal, só que você precisa ter uma falta de um pressuposto aqui, corrija, emende isso. Ele não recebeu ainda a reclamação. E nesse ínter que ele pede da correção que ele não recebeu ainda, transito e julgado. Aí que tá o ponto. Ele tem que receber essa reclamação, não é entrar só com ela, tem que haver o recebimento. O recebimento, às vezes, pode demorar, pode faltar um pressuposto, né? Pode ter faltado qualquer coisa. Uma cópia de uma folha lá que a gente não conseguiu colocar no sistema porque o STF tem um assinador específico. Vocês já fizeram a petição do STF? Já fez, né, Ricardo? Meu, ele tem um assinador próprio. É um negócio lá muito louco. Você tem que baixar, né, um token específico com assinador que não é o Shodo, não é PJE, nada. Então, assim, às vezes falhou, a documentação não subiu, ele não recebeu ainda a reclamação. Pá! Na hora que ele recebe, transitou. Pá! Já era. Entendeu? Então, assim, esse é o ponto, tá? Eu falo do recurso em revista por uma necessidade de você manter o processo ativo. Agora, você quer arriscar? Sem problema. Demonstrou que não transitou em julgado, tá tranquilo, tá aberto o jogo. E isso pode ser para garantir, exatamente. O problema é, acho que o que você está colocando, Ricardo, tem até uma questão econômica que é muito dura, né? Porque o recurso em revista está quase 30 pau, né? Daqui a pouco já vai bater os 30 pau. Aí, às vezes, para a empresa, né, é difícil ter aquela condição, daí você fala, puta, vou para a reclamação, não faço o recursinho aqui. Mas ainda tem o risco. Vai que não recebe, vai que tem algum ponto lá, porque não recebeu, não está ativo ainda, no momento que eu julgo. Aí o ministro recebeu, pronto, aí resolveu o seu problema. Se transitar amanhã, vida que segue, a reclamação vai ser julgada. Tem que tomar cuidado muito com esse timing, o detalhe aí, mas é perfeito sua colocação, é importantíssima, tá? Vamos lá, Carlos. Isso. Hum. Hum. É o que eu ia falar, Carlos. Aí entra muito da defesa, que eu já vou chegar nela, do quanto é importante que na defesa você sustente distinção. por quê, Carlos? Você sustentou a distinta. Isso, estou falando pelo empregado. A defesa, a contestação que é feita aqui, a defesa é pelo empregado. Por isso que eu estou falando da defesa. Nesse caso aqui, a defesa no STF é do empregado. Ele vai fazer uma contestação, está no CPC, uma contestação em 10 dias. Não, tem que vir para você, é obrigatório pelo CPC, não dá para caçar de imediato. Ah, não, eu estou fazendo... É? Não está vindo? Está nulo. Pega depois lá, eu acho que é o 9... Eu só não vou lembrar o artigo que eu não coloquei todo ele lá, mas está lá a previsão, tem que ser obrigatoriamente o interessado, aquele que vai ter a decisão caçada, ser notificado e tem que apresentar defesa. É obrigatório. Obrigatória a intimação dele. Tá? Então, assim, Carlos, está lá, está no CPC, está vinculado lá, só não lembro qual que é o inciso, porque meu cérebro nessa questão do inciso eu não lembro, mas está lá, tá? E tem que ser apresentado a defesa, que é o que eu vou trabalhar... Ih, olha, saiu, estou louco mesmo. Qual que eu tenho que apertar agora aqui? Ah, agora eu até vou oritar lá, vamos lá. A gente chegar lá, eu vou falando um monte, contar uma piada para vocês, não, brincadeira. Fala, como é o seu nome? Luciana, pois não. Isso, vou entrar nele, na defesa, tá? Eu vou falar, eu trouxe, está no material, inclusive, a gente vai chegar lá, por enquanto eu estou na montagem da reclamação, depois eu vou para o outro lado que o Carlos falou, tá bom? Do trabalhador aí em regra, esse daí eu também vou apresentar. Isso, tem o distinguishment e o overruling, que eu odeio ficar falando palavra em inglês, mas na hora que a gente está aqui, no nosso dia a dia, eu acho meio chato a gente falar... Não, vamos chegar lá, deixa eu explicar, daí guarda essas dúvidas por enquanto, depois a gente só fala sobre elas, tá? Mas deixa eu explicar primeiro, talvez aclareiei um pouco, como é seu nome? Michele, tá ótimo, Michele, segura um pouquinho essa, que talvez eu aclareie, senão você me pergunta, tá bom? Olha só, eu acho que estava no seguinte, estava no seguinte, Carlos, a gente está conectado, combinamos, né? Combinamos, o 992, julgando procedente a reclamação, o tribunal caçará, tá? A decisão exorbitante de ser o julgado ou determinará a medida adequada à solução da controvérsia. Já tem uma opção aqui que foi o que você falou, tá, Carlos? Primeiro objetivo do contestante, caçar a decisão reclamada, bom, primeiro objetivo, na verdade, é que não receba, mas vamos aqui, a gente está no quadro de que recebeu a reclamação, agora eu vou entrar no mérito. Bom, vamos lá, apontei que estava transitado em julgado no dia seguinte e tal, beleza, esse é um objetivo nosso, né, Carlos, na hora que estava montando a defesa. Mas vamos lá, está tudo dentro da regra do jogo, o Ricardo mandou ver lá, a reclamação dele está redondinha, você está com o funcionário lá e está precisando fazer a defesa, a contestação. Caçar a decisão reclamada no tocante, ele estude da relação jurídica estabelecida entre as partes e determinar que outra seja proferida. Por quê? Você vai abrir o jogo de novo na instância ordinária. Esse é o ponto. Essa é a estratégia que nós temos que fazer do outro lado. Eu estou com um, já de advogado, inclusive, né, e desculpa, gente, a gente tem que começar a arrumar a nossa casa, tá? Nós temos que arrumar a nossa casa, tá? Eu não pego, geralmente, mas essa aí, Ricardo, não deu. É muita pilantragem. Nem o contrato de associação foi registrado na OAB. Valor? Receberia honorários. Recebeu R$2,300 todo o contrato. Nunca teve um real a mais a menos. Falei, opa, aqui tá complicado o negócio, né? Vamos conversar com o escritório, até, eu sempre tenho essa prática, doutor e tal, né? Vamos tentar fazer uma composição, tal, doutor passar bem, não pise mais aqui. Eu falei, então tá bom, né? é desse jeito que a gente é tratado, vamos lá, vamos trabalhar. E a gente tá trabalhando, tal reclamação constitucional rolou, eles colocaram, a gente conseguiu o vínculo na primeira e na segunda instância. Na reclamação conseguiram, mas o que que eu trouxe? O distinguishment. Demonstrando que o contrato de associação não chegou a termo. Ou seja, não houve registro, é um outro tipo de relação dentro de todos aqueles precedentes? Sim, se o contrato de associação tivesse sido registrado. Ele não foi registrado. O que que a gente tá falando agora aqui? A gente tá falando de uma relação do quê? Pacto verbal? Dá pra eu alegar vício de consentimento nesse caso? Advogada, não dá, né? Aí é passar vergonha. Mas dá pra eu demonstrar distinção na situação de que o contrato de associação pelo 39 da UAB tem requisitos que não foram atendidos? Tá? É aqui o ponto. A questão deve ser resolvida já, conta com o precedente. Já conta. Se é a mesma questão, se é semelhante, o precedente aplica ao seu caso. O raciocínio, gente, é analógico mesmo, como eu coloco aqui. Se a questão não for idêntica ou não for semelhante, isto é, se existirem particularidades fático-jurídicas, lembra que eu falei da obter dicta em sentido amplo? Olha o porquê eu falei dela. Vai cair aqui. Tá? Eu tenho circunstâncias fático-jurídicas, obter dicta em sentido amplo. Demonstrando, né, que tem algumas distinções do precedente, eu posso demonstrar que não pode se aplicar aquele precedente ao caso. É aqui, Carlos. É onde você vai ter que jogar. Tá? Primeiro, não pode caçar de forma liminar sem abrir prazo, porque o regramento do CPC trouxe essa necessidade, né, e o regimento do STF não pode se sobrepor hoje, tá? Não dá. Tá acontecendo? Nulidade, tá? Ponto um. E depois é a gente trazer a discussão. Overhulling não vai caber aqui, depois eu só vou falar pra vocês. Mas é trazer a discussão pro jogo da distinção. Pro distinguishment. Tá? Michele, entendeu? É, na verdade, fato-jurídico, um elemento fático-jurídico, que é o que a gente tá falando, né? Acabei de falar do exemplo da advogada aqui, né? Agora, se a gente for pensar num outro tipo de contrato que tem um vício de consentimento, como eu falei. Tá? Ou se a gente for pensar num contrato de parceria comercial que, na verdade, também não teve suas formalidades adequadas. Correto? Qual é a grande confusão aqui, gente? Até vou adiantar um pouco, já que você fez essa pergunta, matéria. Eu vou dizer o grande problema que a gente tem aqui, tá? Bom, aqui eu tô falando da argumentação, mas o que tá sendo equivocado aqui é que esqueceram de quem criou esse mecanismo, que foi Pontes de Miranda. Ah, acho que vocês já ouviram, né? Essa pessoa, mais ou menos o direito, né? Mais ou menos. É mais ou menos. Gente, há um erro muito grave, inclusive na interpretação do STF, sobre a escada Pontiana. E, Carlos, acho que hoje em dia, infelizmente, na faculdade nem fala-se disso mais, né? Meu avô formado em Direito, meu avô da segunda turma da Faculdade de Direito de Sorocaba, meu pai também formado em Direito, um ano antes eu nasci, inclusive, também na Faculdade de Direito de Sorocaba. Então, eu já cheguei numa época que isso aqui a gente nem via mais, mas na época do meu avô, na época do meu pai, se não falasse de Pontes de Miranda, você nem começava o curso de Direito Civil, tá? E esse é o grande equívoco que se faz no Direito quando a gente tem essa perda teórica, tá? Qual é o problema, gente? Existência fática vai ter, porque a relação foi estabelecida. Ela foi estabelecida. Há uma intenção de contratação nos modos civis. Também não se afasta isso. O problema, gente, é a continuidade. Qual é a validade do negócio jurídico? E a distinção, Michel, vai estar aqui. Porque, sim, ele vai existir, né? Sim. Nós vamos discutir a validade e nós vamos discutir a eficácia. Qual o plano a gente tem que argumentar na distinção? É validade e eficácia. Pode falar, Cine. Total. Não, porque você viu que os precedentes já vieram falando. Eu mostrei precedentes aqui que diziam de outras relações estabelecidas e pactos que não sejam de terceirização. O precedente trouxe, salvo engano, no item 25, aquele RE, inclusive. Ele já trouxe essa matéria na razão de decidir dele. Apesar do tema ser aquele, específico de terceirização, ele já trouxe o entendimento também extensível a outros. E recurso repetitivo que tem eficácia ampla pode tratar de tema, sim, mais abstrato. Então, esse tipo de extinção não dá para ler lá. Dizer que a prejudicação não foi contemplada. Foi. Isso não vai ser o caminho, entendeu? Sim. Sim, sim. Mas é... Sim, sim, sim. Aham. É, é porque, como eu te mostrei, em algumas decisões trouxe essa interpretação já mais extensiva. Eu mostrei lá, inclusive eu fiz questão, porque é uma questão que pega muito. Eu também já ouvi muitos operadores do direito falando sobre isso, mas aí é a questão de não ler mesmo o tema em si, como ficou vinculado. E o tema traz a possibilidade e a amplitude das relações, tá? O tema traz. Eu entendo o que você está falando, concordo com o sentido de que são questões distintas, mas a gente está falando de um STF que outro dia, né, caçou a questão da revisão da vida toda num processo de constitucionalidade que não tinha nada a ver do tema. Tá? Então, assim, do juros, juros trabalhistas, isso. Qual que é? Não era nenhum objeto. Não era nenhum objeto, né? Então, assim, perfeito, juridicamente falando, mas se você for por esse caminho, sem chance de entrar no mérito, porque eles vão dizer que o tema tratou desse conceito e está explícito mesmo na tese, tá? Então, não vai dar para alegar distinção nessa frente. Vai no que eu estou falando. Na questão fático-probatória mesmo. Tá? Esse é o ponto. Tem que ir nessa linha. Fala, querida. Como que é seu nome? André. André, vai lá. Sim. Então, tudo que for replicar, não pelos elementos, porque os elementos de subordinação, etc., etc., lá o shopping, né? O famoso shopping, né? A Luciana falava assim, com o shopping, vocês foram na mão dela. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, e tem o P, mais um, pessoa física, né? Que nem é mais a discussão, porque agora a gente está trabalhando com pessoa jurídica, eu falo que esse último elemento foi retirado do conceito do shopping, tá? Então, André, na verdade, se a gente for pela existência dos elementos, é exatamente o que eles dizem que não pode ser julgado sob essa ótica. Então, isso não vai ser fundante da distinção. O que vai fundamentar a distinção é nós lembrarmos da escada pontiana e nós trabalharmos no requisito de validade e eficácia, mas a validade não sob a perspectiva da existência dos elementos do contrato de trabalho, dos requisitos, perdão, elementos não, requisitos, tá? É aqui que nós conseguimos, viu, Carlos, montar uma boa defesa e qual é o nosso primeiro objetivo? Não adianta você caçar agora. Caça, mas manda de volta para a Justiça do Trabalho, porque eu vou manter o jogo aberto, que é o que aconteceu nesse processo meu. Tá? Tá lá. Voltou, caçou. A decisão é assim. André Mendonça, ministro, que está na tese do 9 a 2, está no 9. Falou, processo, decisão caçada, TRT 2, julgue nos moldes do precedente. Maravilha. Eu vou para a distinção, que eu já fiz lá no STF. Por que que ele só caçou e não anulou de imediato? Reconheceu na decisão, inclusive, que tinha elementos possíveis de distinção e que isso tem que ser analisado no juízo de origem. Eu estou brigando hoje por isso. Então, a gente tem que tomar cuidado também quando entra a reclamação concessional, né, Fábio? Fala, puta, perdi o jogo. Já era. Não, calma. Calma. Vamos trabalhar aqui no apontamento. E desde onde eu começo a mostrar a distinção? Perdição inicial. Pode falar. Adriana, né? Adriana. Vamos lá, Adriana. Eu recomendo. Não é requisito obrigatório lá no STF depois de ter sido... Porque recurso repetitivo... Já vou aí, tá? Recurso repetitivo é já de natureza de incorporação jurídica, independentemente de manifestação das partes, tá? Teoricamente, no Instituto dos Precedentes, isso já teve a publicidade, o juiz já conhece daquilo, ele tem que aplicar de imediato, independentemente da necessidade. É uma teoria de ordenação jurídica. Ele está vinculado àquilo. Bom, eu mostrei para vocês as críticas que eu faço, né, nesse sentido de como é feito aqui, mas teoricamente... Então, não precisaria. Mas eu recomendo. Eu vejo uma desfeza hoje bem construída, por uma empresa já colocando, do tipo, excelência, você vai ter que julgar isso aqui de novo, no mínimo. Se mandar, se caçar decisão, né? E fora, né, Adriana, que a gente está falando que dependendo das decisões, vira representação no CNJ, né? Que não é legal, né, para o juiz. Então, é legal você mostrar ali para onde você vai levar essa questão, tá? Então, assim, recomendo. Não é obrigatório, tecnicamente, mas recomendo. Seu nome? Sabrina. Pois não, Sabrina. Hã? É o caminho. Não, o juízo de origem tem que ser, teoricamente, também está uma bagunça isso, tá? Ninguém sabe como fazer, mas é o TRT, né? É o TRT que deveria voltar para julgar nos moldes. Eu entendo que deveria ser o juízo de origem de primeiro grau. Eu. É o óbvio. Mas as decisões, quando o caço, as decisões do ministro mandam voltar para o TRT. Claro, o TRT. Eu acredito, eu entendo que isso não está correto, tá? Mas ele manda voltar para o TRT. Não, tem uma lógica estar no TRT. Tem uma lógica, porque o TRT é o último lugar a se manifestar da matéria fática, né? E, teoricamente, voltar para o primeiro grau reabriria uma discussão para ter mais duas instâncias disso. Só que, se caça a decisão e demonstra que não foi aplicada, você tem que voltar da primeira decisão, na minha opinião. Isso, isso. O vício vem vindo lá de trás, tá? Então, você tem que voltar lá do início. Mas as decisões mandam de volta para o TRT. Tá? Para o TRT. A caça e manda para o TRT. Mas a minha interpretação jurídica é de que deveria voltar do início. Agora, o que acontece no dia a dia é voltar para o TRT. Vai lá, Carlos. Ninguém levantou antes, não. É o Carlos e depois a Michele. A Luciana. Perdão, a Michele. Não. Sim. 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 Qualquer questão que viole o que o precedente determina na sua razão de entendimento, na sua razão de decidir perdão, cabe reclamação funcional. Cabe, tá? Tema 497 está sendo violado e tal. Pá! Eu estou dando aqui a estrutura. Vocês vão adequar. Eu estou trazendo a pejotização porque me convém trazer um exemplo, mas eu poderia trazer outros, tá? Súmula vinculante do funcionário público, você que trabalha bastante, da questão da equiparação ou do desvio de função, que também é um pau desgraçado nisso, né? Tem a súmula vinculante, que você vai discutir ou não. Inclusive, a STJ tem súmula no sentido diverso. Então, assim, dependendo do tema, como você vai estruturar, qualquer um que tenha recurso repetitivo, né? Decisão que seja um precedente. Por que eu falei da questão do que é um precedente no começo? Exatamente para que nosso cérebro esteja vinculado a isso. É que hoje está muito em voga a questão da pejotização, mas no tema 497, perfeitamente cabível a reclamação. Perfeitamente cabível, tá? Perfeitamente cabível, correto? Então, não está só vinculado à pejotização. Eu precisava pegar um exemplo para trazer, mas tudo, tudo que estiver decorrente de um precedente, você pode trabalhar, tá? Pode trabalhar sem medo de ser feliz, viu, cara? Sem medo de ser feliz. Sim. Sim. Não, é... Sim. Não, gente, assim, às vezes é até desgastante, às vezes vale a pena fazer um acordo. Eu não estou aqui, a situação prática, eu, às vezes, estou pagando para não entrar com processo, inclusive. Mesmo lá do reclamante. É, às vezes está lá dois milhão, eu falo, pô, ligo para o dono da empresa, eu falo, viu, meu... O Ricardo também, eu sei, porque a gente já conversou sobre isso, ele tem a mesma opinião que eu. Viu, ele vai pagar, vai ficar mais caro meus honorários aqui. E o seu? Vai ter que contratar um advogado também, acerta aí, dois milhão, viu, conversa, o cara trabalhou para você. E no final de semana lá, você chamou, não chamou? Está aqui com a mensagem. Faço isso, cara, entendeu? Viu, ele chamou, você vai falar que não chamou? Está aqui a mensagem, chamou ele lá. Pô, vai fazer a pintura na sua casa ainda? É, é, vai ficar tudo mais caro, viu? Aqui, foi, ó. O cara estava lá e ele, as mensagens geralmente são assim, né, Fábio? Pô, estou no churrascão da cunhada, que, ah, mas vem aqui, dá uma forcinha em casa e tal. E aí é lá, dois milhão que resolve o problema, né? Nesses casos, né, Carlos, a gente não está falando de reclamação. Agora, a gente, às vezes, está falando de contratos. Eu tenho um amigo, né, um grande amigo, professor, inclusive, que quando veio a primeira decisão, a dele foi a segunda. O processo era de 5 milhões e 400, ele tinha ganho. Ele tinha ganho até o momento dessa segunda reclamação. A primeira não foi a dele, mas a segunda foi, foi lá e caçou a decisão. Voou 5 milhões e 400 o processo. 30%, é, dava para fazer uma viagem boa, hein? Dava para brincar, né? Dava para brincar um pouquinho aí, né? Então, assim, foi embora. Então, Carlos, aí, está falando, né? Agora, também não precisa ser tudo de 5 milhões. Agora, se a gente estiver falando de uma ação de 100 mil, 150 mil, já começa. E outra, é técnica jurídica, é, Carlos. É o que eu estou falando. Gente, eu também não estou aqui só pela questão econômica e tudo mais. Mas não é esse o ponto, tá, gente? Senão, a gente... A mercantilização da advocacia, como tudo na vida, eu não acho que as coisas sejam assim, tá? Eu não acho. É óbvio, eu não estou sobrevivendo de vento, né? Gostaria de um dia, né, poder, né? Sol, senhor sol, a gente recebe, a gente precisa receber. Mas o ponto é que se a gente tiver, né, Carlos, só por isso na advocacia também, tá bom, então melhor parar, ok, né? Só vai pensar no contrato, tá? Não dá, não dá. E acho que esses meninos estão assumindo comissão de direito de trabalho aqui por causa de honorários? É? Eu sei que eles estão ganhando muito pra estar aqui hoje, né? Muito e tal, mas enfim, não é assim. Não é... O direito não é só isso. Eu acho, né, pelo menos. Não sei se é visão romântica ou não, mas é a minha. Bom, trouxe pra vocês aqui esse arcabouço, tá? Como eu já adiantei... Ah, desculpa, desculpa, Michel. Desculpa. Vamos lá, Luciano. Ah. Uhum. Hum. Tá. Mas aí a questão... Bom, tem distinção alegada? Porque se ele vai terminar a prova, se tem uma distinção, você tem que pedir pra ele estar aqui agora pra conversar com nós, que tem alguma coisa bem errada. Né? Ah. É... Mas... Mas... Sim. 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 Uhum. Tá. Pelo menos isso tem que ser julgado, né? Vamos fazer prova sobre o tema, né? Minimamente, né? A lei do menor esforço, né? Não sei, né? Daí se aplica tudo, pega... O ponto fundamental é... Você vai ter que trabalhar demonstrando a existência da distinção, pelo menos. Fala, tá bom, você vai aplicar o tema? Maravilha. Só que aqui tem a distinção por causa disso, disso, disso. Quesito de validade não foi cumprido por causa disso, 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 disso. 4, 8, 9, inciso... Parágrafo 1º, inciso 5 e 6. Tá lá. Decisão não pode... Não se encontra fundamentada se não afastar distinção alegada. Tá nula essa decisão. 4, 8, 9. Parágrafo 1º, inciso 5 e 6. Tem um monte, tem um monte, tem um monte que acha. Eu embargo todas, é um prazer todo, meu. Eu embargo todas, pode falar. Não, o ponto é... Não, não tem que esperar o recurso de revista, não. É a questão da discussão na instância ordinária, tá? Mas tem que... A instância ordinária tem que estar encerrada. Por quê? Porque pode acontecer daí da instância ordinária dar a decisão de acordo com o que a reclamação está dando. O TRT 2 pode falar assim, se adequa ao modelo, né? Do que a USTF disse, portanto, procedência, não precisa da reclamação. Por que você vai entrar com uma reclamação se o TRT vai resolver nesse sentido, entendeu? Não dá pra você ficar queimando isso, né? O Ricardo vai se esconder, que eu vou falar. Tem um recurso que ele adora, porque ele vai ficar sabendo qual é a correção parcial, Ricardo. A gente fica sabendo de todos que entram, né? Porque a gente lá, quando a gente tá no negócio da UAB, eu não tô mais, agora tô livre disso. Te repassa os problemas. Mas toda a correção, quando bate, é pesado, né? Quando vai. Correição parcial acontece muito isso. A matéria, muitas vezes, é um descumprimento de ordenamento jurídico. E aí o Tribunal pode, inclusive, caçar uma decisão lá. Mas ainda tá dentro da instância ordinária. A reclamação constitucional, você tem que fazer meio que essa analogia. É um recurso meio, ó, descumpriram o ordenamento jurídico. Corrija isso. Mas a instância ordinária tem que ter julgado a questão. Nem prova, ela tá conseguindo produzir. É pior. É pior. Você já fez um protesto anti-preclusivo antes ou não? Já tá lá? Tá. Agora eu sugiro que no recurso, que você falou que vai vir a sentença, e vai mesmo no recurso da distinção. Pá, gigante! Esse com tal e tal. A tendência é de uma nulidade. Pelo menos o juiz de primeiro grau vai ter que julgar demonstrando que não tem a distinção. Mas você precisa cravar isso no seu recurso ordinário. E vai voltar pra instruir. A tendência é essa. Pode não acontecer? Pode. Mas você precisa. Você já usou nas ações finais? Não, mas no recurso ordinário você faz. Fala lá que também tem problema de validade. Nulidade nunca se convalida. Nulidade não se convalida no tempo. Artigo 9 da CLT é curinho. Certo? Beleza? Oi? Não, na STF não. Não tem nem honorários de sucumbência, nada. Nem custas. Reclamação não. É aquele remédio mesmo que o direito coloca pra tentar... Isso! É praticamente um HC. Pra tentar corrigir o ordenamento. O problema é que é um remédio que tá 9 a 2. Tinha que ser 11 a 0, né, gente? É difícil um remédio corrigir um negócio que não tá nem pacificado lá. Mas enfim, né? É... Vai lá, Ricardo. Pode falar. Olha o e-fio aí. Depois eu ponho. Aham. Todo o arcabouço aí que a gente trabalhou no... Não tem? Não invocou o precedente. Tá? Tá. Desde 2018, né? Processo é de quando? Não, mas tudo bem. Não tava valendo. É meio complicado, né? Tá valendo. Não tinha vara ainda, né? Não tinha vara. Preclusão. Aham. Preclusão. Inovação. Inovação. Não. Não. Tá. Tá. Não. Tá. Não. Aham. Aham. Não, não vai. Não, não. Não vai. A Luciana é técnica. A Luciana é muito técnica. E se eu conheço bem ela, em nenhum momento ela vai entender que é uma... Acho que, até pelo que eu tava falando, né? Na verdade, presume-se que quando você tem uma decisão de um recurso repetitivo, já tenha conhecimento geral e o juiz tenha que aplicar, inclusive, de plano. Não precisa ser trazido como matéria de... Tudo isso hoje vinculante. Tudo. Esse é o arcabouço. O que eu mostrei pra vocês aqui é o que você vincula. Numa reclamação, hoje é o que tem que estar. Tá? Estando esse daí... Depois você me manda um zap, eu te passo. Depois se faltou alguma coisa, tá? Eu vou deixar o celular pra vocês, o e-mail e tal, viu, Fábio? Daí compartilhar com o pessoal, pra que vocês, se quiserem, eu passo pra vocês, passo o material e passo a numeração dos recursos. Então, não é inovação processual, não, tá? Fique tranquilo, porque, repito, decisão de recurso repetitivo deve ser de conhecimento. Brilhou o olhinho, né, Ricardo? Já cobrou o valor de honorários? É, 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 bom então aí, ó. Aí você tem que dar uma valorizada no seu trabalho aí, Ricardo. E depois, né, marca um almocinho comigo, né? Pagar o almoço, por favor, né? Gente, bom, é, o tema é instigante, que eu falei, né, Fábio? Quando a gente começou a conversar, eu falei, a ideia era pra fazer um bate-papo, quem sabe não vira até um curso, né? A gente tá, tá batendo um papo aí, vire aí umas quatro, cinco aulinhas sobre o tema, acho que dá pra gente fazer daí pausadamente, a gente estuda a decisão, eu mostro pra vocês como a gente faz a interpretação dela, como a gente identifica os elementos nessa estrutura que eu faço, lógica filosófica, que dá o mecanismo de argumentação, tá? Então, a ideia hoje era a gente trazer um panorama geral dentro da proposta, também mais do que uma hora e meia cansativa, eu sei que vocês estão aí, uma semana louca como todos, né? Todo mundo trabalhando absurdamente, esse negócio de não ter home office, é sustentação virtual, é audiência telepresencial e presencial, meu, a gente tá ficando louco, a verdade é essa. Mas, tá, a gente tem que ter um caminho e uma rota, e o que a gente tá fazendo aqui, vocês estarem aqui, né, nessa proposta, primeiramente da comissão, né, e de vocês estarem aqui hoje querendo compartilhar como vocês estão fazendo, a minha ideia é sempre essa, eu falo qualquer palestra ou aula, ou qualquer coisa que chamem, que eu vier e ninguém falar, eu vou sair triste pra caramba, eu vou falar, meu, das duas uma, ou não entenderam nada do que eu falei, o problema tá comigo, o emissor da mensagem, não no receptor, ou não tava interessante o tema, né? Eu acho que, né, dessas duas maneiras, hoje pelo menos me parece, não sei se vocês entenderam o que eu falei, mas o tema é interessante, então eu vou ficar com pelo menos a segunda, a segunda parte disso, porque o tema é instigante, e gente, é uma oportunidade, é uma oportunidade, não vou falar, como eu falei, da questão dos valores só, é uma oportunidade de vocês crescerem profissionalmente. Alguém que tem uma reclamação constitucional no STF reconhecida, tá, profissionalmente, pros colegas, né, pra uma empresa, para o seu trabalhador, Carlos, né, eu também, a maior parte minha é trabalhador também, gente, vocês podem ter certeza que isso, meu, primeiro, é demonstração do trabalho de vocês, é dormir com a cabeça tranquila. Segundo, é oportunidade profissional, né, não diretamente, né, pode ser que naquele você não vai ganhar um valor grande, mas nas outras sim, e outras, o reconhecimento é muito importante, a gente vive disso, sobrevive disso. Eu ficarei à disposição de vocês, tá, eu vou passar aqui meu WhatsApp pra vocês, o meu e-mail também, tá, se vocês quiserem entrar em contato, né, pra que eu possa enviar material, fiquem à vontade, tá, com todo aluno eu faço isso, só evita, assim, meia-noite, tá, porque às vezes o processo é na segunda, sexta-feira bate, né, tomou aquele primeiro vinho, puta, audiência segunda, tal, tal, a tendência é que eu não responda, tá, mas assim, tirando isso, fico à disposição de vocês, tá, fala que tava aqui, né, tava no bate-papo de Campinas, dia tal, se identificou, a gente vai batendo papo, tá bom? Então pode anotar aí, quem quiser, quinze o DDD, tá, que é à vontade aí, o Fábio, o Fábio ia anotar, o Fábio Tempo ia anotar lá, quinze nove nove um sete quatro trinta e três trinta, tá, beleza? Manda, ó, pode mandar dúvida e figurinha também, se quiser mandar, não tem problema nenhum, tá? É, bom dia, boa tarde, o tio Paulo lá, coitado, essas coisas todas. Não, brincadeira, gente, né, foca no trabalho, tá, sem corrente, essas coisas, pelo amor de Deus, tá bom? Vamos focar no que é importante aqui. Combinado? Se quiserem o e-mail também é advocacia.galduros g-a-l d-u d de dado, u r-o-z arroba gmail.com galduros mesmo, como meu sobrenome, tá bom? Beleza? Gente, vamos terminar com a poesia, então, pra todo mundo ir embora. Primeiro, antes de eu falar ela, alguém tem dúvida? Curso? Ah, então, a gente tá construindo, eu vou pra Presidente Prudente agora, mas lá vai ser presencial, Bauru, provavelmente, daí eu vou, segundo semestre, eu geralmente tô dando aula fora, em mestrado, né, Argentina e Chile, sempre segundo semestre dedicado a isso. mas a gente tá conversando. Luciana já disse aí de uma possibilidade de uma pós, né, tá sendo muito trabalhado nesse sentido, não tá nada fechado, mas tá sendo trabalhado, então, provavelmente, na pós aí, a gente se incorpora ao grupo de professores, e se a gente fechar, a ideia é que a gente, hoje a gente vai entender se há demanda, né, eu acho que há, né, aí a gente vai conversar com a comissão, mas a ideia é que, pelo menos um curso aqui em Campinas e quatro aulas a gente dê sobre o tema. Daí virão outros professores também. Eu acho que é interessante, agora, lógico, né, a gente tem que ver e entender a necessidade da subsessão também, tá bom? Mas a gente vai analisar. Se vocês que estão aqui, né, replicarem de uma forma positiva, é o que a comissão precisa. O Fábio sobrevive de levar demanda se tem a ressonância, né, Fábio? Você e a equipe toda, né, o Ciro, a Adriana, né, André e todo mundo precisa ter essa questão dessa ressonância aí de vocês, tá bom? Certo? Mais dúvidas? Não. Gente, isso aqui é uma música de Aldir Blanc, tá? E aí, quando a gente fala direito do trabalho, tá em tudo. Tem um professor da Argentina que fala o seguinte, Fábio, respirar é um direito. E no respirar está o direito. Tá? Poesia, arte, sempre tem o direito do trabalho envolvido. Olha que bonito, mãos plantando, compondo, passando tijolos, mãos cavando, cortadas, nas linhas de pesca, catando no lixo, dormentes, mãos recém-nascidas, mãos mortas, mãos de carpinteiro, mãos de artífice, mãos de severino, mãos de ouridites, mãos espancando, acariciando, mãos erguidas, mãos postas, passando o rosário, mãos guardando o retrato, com um copo tremendo, esmagando o cigarro, mãos algemadas, mãos nuas, mãos dadas, que é como nós temos que caminhar e que nós caminharemos só assim. Ou a advocacia entende que a gente só caminha de mãos dadas, ou então, gente, com tudo isso, com esse arcabouço de decisões, esse tsunami que vem contra a gente, a gente não vai para um lugar nenhum. Espero que vocês voltem bem, fico à disposição, me procurem, obrigado pela atenção, obrigado novamente pelo convite. Obrigado. Vamos lá, e parabéns pela exposição sobre esse assunto. Mais uma vez, nosso muito obrigado, em nome da atenção, todos que estão me participando. Obrigado mesmo. Lafier, como sempre, nossos parceiros, estamos concedendo em duas fortesinhas para o 31º Seminário que já é um sucesso aqui na cidade de Campinas e vai ocorrendo que a gente faz o demais. A gente está fazendo o seu tempo, eu acho que eu vou pegar a lista de presença. Está aí na porta? Está dando um grande favor? E aí a gente vai para todos. Todos afinaram a lista? Não. Tem dúvida. Quem quer assinar? Quer aproveitar para assinar a lista? Eu vou usar uma rúbrica. um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É brincadeira hoje, né? Não, não, não. Só um pouquinho rápido aí, dois minutinhos, valeu. Dois minutos, só para a gente fazer o seu cheio. Já tinha mais uma vez um obrigado pela parceria, por essa cortesia, sempre com a gente. Então, vai ser um monte de ontem. Dois minutos. Não, não, não. Já vai ficar presente. A gente vai falar o número. 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 A gente vai falar o número.